Música Oyyy Ghori l'asma da kiri Chky da kiri begwara Chky da kiri begwara Música Arubat palca Zerina, Zerina, Zerina Jwani Dabu Pamsara, Jwani Dabu Pamsara Jwani Dabu Pamsara, Jwani Dabu Pamsara Jwani Dabu Pamsara, Jwani Dabu Pamsara Música 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 Apeno Beleza e de assoita E a gente não vai se transformar Nós não vamos nos levar Nós não vamos nos levar E se não queiremos Nós não vamos nos levar Nós não vamos nos levar Música 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 Música